Eu assisto poucos conteúdos, assim, nacionais de carro, e eu assisti algumas sagas que passaram lá pelo teu canal, uma delas era do SI blindado. Putz! Ah, eu me diverti com aquele carro, caralho! Eu hoje sou um proprietário, não, eu não, né, eu dei de presente lá pra Flavinha, sou proprietário de um carro, então, né, do SI. Não cheguei a poder dirigir, nem espirituosamente, assim, pra ter grandes feelings sobre o carro. Dei umas aceleradas, umas VTK assim, umas VTK da Sato. Mas eu tenho a impressão de que poderíamos comparar, lógico, animais totalmente diferentes, mas carros de tipo de conjuntos bem acertadinhos, tipo, igual o que tu fala de uma carreirinha com SI, tipo, é um carro que não tem excesso e nem falta de nada. É um conjuntão, assim, bacana, cara? Eu vou te falar uma coisa. É que, cara, hoje é tão difícil de encontrar um K20, mas eu falo pra todo mundo que o que aquele carro entrega no conjunto geral agregado da obra, ele dá porrada em andares muito acima dele. Você fala assim, original, o que que você mexeria no SI? Uma coisa me incomodava. Resposta de acelerador, mas mais em circunstância de boa, não quando você tá all out mesmo com o carro. Você achava ele lento ou você achava ele rápido? Eu achava meio besta o acelerador do carro, tipo assim, tinha um teste que eu ia fazer, um teste estúpido, tá? Não é científico. Pega o SI, fica parado, descalço. Fica fazendo assim com teu dedão no acelerador e vê o que acontece uma hora bem rápido, até você chegar no ponto que o computador fala, não, tá bom, você tá o tempo inteiro, sabe? E isso era uma coisa que me incomodava um pouquinho. Acho que a resposta do acelerador do carro podia ser um pouquinho mais sharp. E o freio original? Freio original, acho que era subpar pro carro. De verdade, eu acho que tudo bem, você pode melhorar com pneu e tal. O freio, só pra botar, fica tranquilo, a minha discussão do freio é, o freio original com fluido original, com pastilho original, com disco original, ele tolera muito mais abuso do que os freios de reposição vagabundos que o pessoal encontra aí no meio da rua. Com certeza. E a fadiga, mas a fadiga um dia vai chegar, ela chega, isso aí eu nunca falei que ela não chegaria. É que distância de frenagem mesmo você não vai resolver com o big break. É, mas é só isso. Então fica... Mas assim, eu digo assim, o feeling que você tinha de controle geral do carro, de você conversar com o carro inteiro, através do volantinho pequenininho aqui, você sentia os quatro cantos do carro, cara... Desculpa, irmão, a onda sabe fazer carro no esporte. Eles podem não fazer como eles faziam antigamente. Tipo, você vê o Type-R aí, quero muito pegar o carro também, ainda não peguei. Chegou a dar uma voltinha. Eu sou meio merda nessas coisas, o que acontece? Como eu mexo muito com as coisas do dia a dia hoje com o car chase, eu não consigo mais dedicar tempo e energia, tipo, por exemplo, a Toyota me chamou pra lá no negócio do GR. Puta, cara, mas não dá, velho. Tem cliente pra atender de manhã, tem a consultoria, tem pré-compra à tarde, entendeu? Tipo, então assim, às vezes eu me deslocar, me ferra. Então eu acabo ficando um pouco de fora das novidades. Demora, eu tenho um delay enorme, tipo assim, eu sou geralmente, ultimamente, eu tenho sido o último cara a pegar muita novidade. Até prefiro, porque vai todo mundo, pega, fala o que tem pra falar, eu não vejo vídeo de ninguém, eu vou lá. Às vezes eu vejo coisa lá fora pra entender mais a técnica do carro, entendeu? Eu acho barata, faz um trabalho fodástico. Quando você precisa entender o que é o produto, peraí, deixa eu ver o barata. Ah, barata, entendi. Entendeu? Porque ele vem com uma carga técnica muito foda. Mas só que o que acontece? Os rondas, o Honda, a tecnologia Honda é foda. Entendeu? Assim, eu respeito o K24, respeito depois o Earth Dreams que veio, que é um carro, porra, 1.5 turbo, mas pra mim, o quesito, assim, carro, ele não é só a ficha técnica, a frieza, ele é como ele faz você se sentir. É isso que eu tento passar muito pras pessoas, entendeu? Não é... Esquece se o seu RS3, puta, seu motor DASA faz de 100 a 200 em 4 segundos. É legal, é uma escola, é uma experiência. Não é a minha pegada. Mas eu acho que o conjunto dobra, eu acho que o que eles fizeram com o Civic S e o K20, cara, foi uma conjunção tão boa de fatores, tão boa. Você fala assim, cara, tipo, custava 100, tipo, era muito caro, né? Porque eu lembro que a rejeição do carro, porque era 107 mil reais, zero, aí depois era 103 ou 107, então, tipo, era difícil... Mas era 100 conto num Civic. Era difícil de justificar, sabe por quê? Você saia de lá, o que que concorria com ele, né? Você, porra... Era o GTI, né? O A3 tinha saído de linha, mas era embaçado, por exemplo, você tinha 2006, certo? 2006 foi o último ano do A3 em bolinho, no Brasil. Puta, mas você ia ver um A3 em 180, custava 15, 20 pau a mais do que o SI, mas caramba, você entrava num banco de couro. Tipo, o que acontece? Eu sei que é banana com maçã, mas o brasileiro, ele tem uma coisa, que é até pelo fruto que eu acho que, assim, um dos nossos papéis, né, é fomentar um pouco de cultura automotiva pras pessoas, fazer as pessoas entenderem o que são os carros, o que são as propostas, porque o brasileiro, ele é um cara que ele é muito focado, assim, puta, mas com essa grana eu compro qual carro? Ele não quer saber, tipo, que você não deveria comprar um SI de 107 pau... Ah, porra, mas eu consigo pegar um Azeira, V6, porra. Mas é, essas bananas com maçã... Isso, cara, você tem que entender, hoje a gente tá em 2023, a forma como a gente consome e estuda conteúdo automotivo é muito mais rica do que era 15, 20 anos atrás. 15, 20 anos atrás era teste de revista, que, desculpa, nunca falou nada, então, tipo, ficava aquele negócio de, tipo, não, porra, com isso aqui eu compro aquilo, entendeu? Então, era uma coisa que chocava, o SI era um conceito absurdamente entusiasta na época, que era difícil de você explicar. A gente não tinha tanto cultura naquela época, seja até de track day, que hoje, pô, todo mês tem track day aqui, lá, com lá... Não, é, entendeu? Eu brinco, por exemplo, se você... Não, é, cara, quatro vezes no ano? Mas é, cara, quer ver, por exemplo, você volta na época do Tempra Turbo. Nossa, fui lá no... É, se volta, direto, do túnel do tempo. Que eram dois carros, tá, se eu tiver errado na comparação, me avisa, mas eu não acho. Tipo assim, por que que existia um Tempra Style, que tinha o powertrain, por exemplo, do Tempra Turbo? Porque, cara, peraí, talvez esse carro seja... Apela pra um público, e talvez tenha um público de poder aquisitivo aqui, que quer ter isso aqui, mas quer ter uma forma um pouco mais sofisticada do carro. Tipo assim, você entrar num showroom da BMW na década de 90, pô, mas eu queria comprar uma 540. Acontece isso com o meu pai? Não tem mais 540, foi descontinuada. Mas, ó, tem isso aqui, que era uma M5. Tava lá, há oito meses de jogada, ninguém comprava. E aí você explicar pro consumidor, cara, então, esse aqui é o topo de linha do Série 5. Qual que é o motor? Mas ele tem cortina atrás? E tinha. O pior de tudo é isso, tá? Tinha. E a 634 funcionava. Não, mas o que era louco, você fala assim, então você imagina o consumidor normal, o mercado brasileiro tinha acabado de ser aberto, de repente, assim, a gente tinha uma proteção mesmo, que não tinha carro no Brasil, você comprava Mercedes, Audi, BMW... Audi não comprava. Mercedes, BMW de corpo consular, certo? E aí, de repente, você chega... Ah, mas peraí, eu tenho uma 540. Na 540i é automática e V8. Você tá querendo me convencer que o teu produto topo de linha do Série 5... É manual? É manual, seis cilindros? E custa mais caro? Faltou informação, faltou educar o cliente. Não, peraí. É isso que eu falo muito quando o cliente me pergunta assim, hoje mesmo teve um cara que me perguntou, porra, e aí, meu? Dois milhões e duzentos, compra um Turbo S992 ou uma GT4 RS? Aí eu falei, se você está me fazendo essa pergunta, você provavelmente está sendo motivado por pressões externas a você, tanto de comércio, de mercado, de amigo, e você não parou pra analisar a proposta do carro. Qual que é o teu uso do carro? Ah, mas o GT4 RS eu comprar agora, eu não vou perder. Não, agora tudo você perde dinheiro tirando o GT3 RS da porta. Ah, eu tenho curiosidade de falar sobre essas coisas aí. Vamos falar, cara. Eu falo sobre o que você quiser. Mas assim, tem que entender que, cara, o Turbo S é um all-around. Você vai viajar. Você vai com a tua esposa, com a tua namorada, com quem for do lado, você vai fazer uma viagem de três horas com o carro. Ah, não vou usar pra isso. Tá bom, vou sair pra jantar à noite. Faz o seguinte, pega a gata, pede pra ela sentar no banco concha ali, no banco do passageiro, pra sair pra jantar com você. Vai daqui até ali, pega o Itaim ali, primeiro lombada, valeta. Hoje você entra num Turbo S, ele memoriza, quando você passou pelo traçado, ele sabe quando ele precisa levantar o nariz. Pelo GPS. Mentira, é mesmo? Então, tipo assim, tem uma lombada ali, certo? Você passou ali, você acionou uma vez. Parece na PCM. Deseja memorizar esse negócio? Sim, você ativa a função. Você não precisa se preocupar. Você tá entendendo? Você vai passar? Ele sobe, ele baixa. Tita 4S faz isso? Não. Então, aí que tá. Proposta, é uso. O que você vai fazer com o carro, meu? Coisa mais frustrante que existe é você comprar um carro porque é o teu brother, porque é a tua galera, porque o cara fala, pô, você é louco, não compra isso, compra assado, velho. Qualquer valor, dinheiro é dinheiro, não importa o que você vai gastar. O que você não pode é comprar um carro que ele vai te fazer feliz, só porque os outros estão comprando. Sim. Entendeu? Entendeu? Sim.